do celular, não dá pra pegar a conta do Facebook? O que é? Aí depois manda, pede o número, aí manda, vai lá no Facebook, redifina a senha e chega a mensagem, se o cara não souber, aí mostra o código, pô. Aí pega, coloca o código lá e muda a senha, se o cara não souber. Aí eu desativei logo, porque a mensagem não aparece na tela. Ela chega, só fica lá na caixa guardada. Ah. Aí não dá pra redifinar a senha. Aí então não aparece aí? Não, pô. Sua mão. Conta nova é foda, pô, né? Não tem ninguém assistindo ainda. Daqui pra machar, como é que a gente assistiu? O que você vai fazer com você agora, Eduardo? Não, vou segurar agora. Deixa eu jogar umas quatro salas. Pô, você tem a mesma coisa. Um cheiro de negro. Pegou a blusa e tirou a blusa da menina pra vestir. Que a minha avatava vestida aí com ela. Nem dá pra ela mais. E era de quem? Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. E aí, tropa? Um minuto de... Chegou a hora, solta o som. Dá pra lavar a cabecinha. Aí tem um saco aqui. Bora entrar aí pra nós jogar x... 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 x1... x1. Já tô já. Deixa eu ver se tá pra nós gastar 26 salas ainda, boy. E aí, eita. Negar pelando. E aí, não é pra colocar roupa bonitinha aí, né? Como é que eu vou colocar meu peitoral, né? Peitoral tem fama, né? Já vai já. Já ganhou um desotismo, né? Com aquele peitoral do... É doida. Dois que eu jogo peitoral é só capa. Só não vale o premio, porra. Não, vai lá. Não vale o premio, só não vale o segurado aí. O premio, mano. Se tu tiver ganho de 3 a 0, porra, tu deixa eu empatar. A 6 a 0, 7. Olha aí o peitoral da fama. Tu quer que eu vá com a camisa de mestre pra tu me ver de longe? Eu vou com a camisa de mestre também. A minha é aquela lá, ó. Essa já foi a temporada que foi pegada com um negocinho. Coloca a minha camisa de mestre. Ah, não mais. A nova tá... Esqueci, né? Os caras... Os caras, eu postei uma foto no Facebook, que os caras... É, como é que se fala, porque o cara coloca no jogo, fica tipo a calça angelical também. Cês sempre sentem, não é, pô. Como é isso? Esqueci. É tipo um skin, pô. O cara coloca, tipo, pega a calça down e coloca. Aí fica tipo a calça angelical do mesmo jeitinho, pô. Esqueci o nome, pô. É um negócio que os caras falam. Mas não aparece. Não aparece para os outros, não aparece para quem usa. É, não aparece para os outros, só aparece para quem usa. Não aparece aí, então eu esqueci lá no aplicativo. É, os caras só usando um bagulho lá da calça angelical. Eu vim aqui e mostrei os caras, que é normal. Dá para ver para todo mundo. Os caras só ficam querendo oprimir, pô. Não querendo rebaixar os outros, mas de hoje não consegue não. De chinelo. Eu vou com o tênizinho do... Eita, João. Lembrei. Vou jogar igual o tênizinho. Vou jogar igual o tênizinho. É de 12, não vai pegar, né? Ixi, malandro. Eita, pera, mãe. Dá a cabeça daquele bárbara. Olha, os capacetes mexem nem em outros. Bora. Tôzito. Ei. Ei. João Vitor. Olha o tôzito. Chegou a hora. Solta o sol. Chegou a hora. Solta o sol. Tudo rico, aí. Aí tá tudo pop. É um menino de papai, né? O que é isso? O que é isso? Esse é um rato. É, é um gambá. Eu vou fazer a sala aqui pra nós jogar. Solta. Eu quero encontrar a cara pra jogar X1. Colocar... Eita, mas... Como é? Eu vou com um 2X2, é... 2X2. Tu abre a sala e deixa o povo entrar ver o YouTube contra o outro. Oh, nada. Abri a sala pra ninguém. Eu só abri a sala se quiser jogar. Abri a sala pra ficar te esperando um monte de gente entrar. Não tem paciência, não. 1.500. Filha de dano na queda. Filha de dano na queda. Filha de dano na queda, que é bom. Quando a galera levanta a opada. Nada gasta. Deixa eu subir pra cima. A gente chama aqui, né? Nossa, na minha vida. Mestre Zito. Entra o Logan, que entra mais alguém. Que o preço vai rapidinho. Chegou a hora. Solta o sol. Pronto. Tirar a habilidade de personagem. Não, beijo. Bora lá. Xinsum, xinsum. Se a internet estiver boa, vai ser top. Se tiver... Não, nem de não tá ser top. O teu pai tá no YouTube ou assistindo o jogo? Tá assistindo o jogo na Globo. Tá de boa. Tô lá, vamo. Tá assistindo o jogo ainda bem. A internet vai estar top. Falei 70, 30, 30, 30, 50. Eu não sou lá. Eu não sou lá, que ele tá artistinho. A Michael, vou comprar colete. Eu já não tenho um celular. Pode gritar aqui. Oxi. Eu não sou lá. Tá bom, já escutei. Eu já. Vai pra lá que ele tá fazendo um bagulho. Se ficar quietinho ainda, fica aí. Ah. Se for zoar, dá pra lá pra lá pra assistir o jogo. Mas eu parei o amiguinho. Olha o amiguinho. Olha, eu pudei trocar do gel, velho. Só vou treinar quando eu tiver em cima, velho. Negão. Ei, bugou. Ai, bugou o gel. Ó. Bugou. Subiu a internet. Eu tava estranhando. Caiu a internet, ó. Cansou meu cedo. Não, meu cedo. Eu tô vendo tu andando, né? Eu quero que eu tô... Eu tô vendo que o medicarete não bota. Já o mano. Bota, já. Onde é tu? Onde é tu? Já dei 45. Já dei 45 aqui dentro, né? Não. Não ganho não. E agora? Ei, ó o bug, ó o bug. Fechando o gel. Fechando o gel. Fechando o gel. Internet pra mim, tá alta. Ó. Ó, tá bugando já. Calma aí, pô. Eu me fechei sem querer aqui. Calma aí, pô. Tá fechando o gel. 200 e pouco. Uff. O irmão da live. Calma aí, cara. Bora, bora, bora. Tanto que tá na verdade, meu amigo, hein? Não tem a impressão pra fazer lá. Contra o tiro. Pegou o peito, velho. Mentira, que é cê pegou o peito. Só peito, foda. Só peito. Uma, uma. Eu já vou pegar dois. É, bora de dois, por só cê jogar de dois. Uma, dois. Tô tá com a camisa de merda. Não, não tem a peito lá não, pô, tô com a roupa do, 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 do. Do, 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 do. Conta até 10 mil aí, vá. Eu tô fazendo o que? Eu sei não. Porque aí, quando tu, 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 tiver faltando, eu tô me avisando. Uhum. Entrei. Bem assim vai ser, pô, quando eu tiver pressão de gel. Burbujeu não, no máximo de 3 geus eu estou vendo 5 E aí cara de novo a internet pra mim, pra mim tá normal Pra mim tá caindo Bora Não aguenta não fazer aí Aí detrás do meu geu é o vagabundo Aqui no acidente Tiro 5 geus Através do geus também acertou o tiro ali Através do geus Através do geus Eu quero saber como é esses dois Então vai que não fica certo Agora conta o peito Morreu Na hora que eu dei o pulo, pegou em cima Não escuta não Escuta Escuta Mas eu desligo o microfone Estou dando o microfone de rio Não dá pra escutar não, tô com o microfone ligado aí nem nada É Aqui já é real tem É É Tá Hum 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 Deixa eu desligar o micro, pra isso que eu melhorar O micro ligado mesmo E aí que a mãe foi E aí E aí Controle através do geus Em mim Como é que a minha vida Não... É É É Está aí É Não é É Não pô Está usada louca É Não É É Eu Estou um de vida eu fiquei pô que o DG eu tenho aqui, estou com o parcial bicho agora deu uma minhada gostosão com ele aqui tudo bem, tem que escolher um em uma cachaça, se decide beber eu sei o que cabe dele azar a Nelpo fica pegando aqui e machucando o dedo está só grudando no peito não dá-me eu quero que ele esta mudando aqui não deu uma coisa hein mamãe não deu uma banho, coloca a gente em pé maconheiro eita quase estamos Não, não, não. Ele é bom e não ganha mais facilidade. Ok. Não, não. Ele é bom e não ganha mais facilidade. Ok. Não, não. Não, não. Não, não. É um caipa. Fui, não. É como um homem. Ai, caipa. Tem como um homem. Tem como um homem. Tem como um homem. Tem como um homem. Bora ali. Não vou jogar mais nada. Você tá bugado, pô. Como é que eu tô atrás do Japão aí? Eu tô com o meu canto. Nós vamos jogar normal. Cinguinho. O jogo ganha uma alagada, ué. Ué. Tu viu? Tem 47 o ping. O jogo tá jogando igual um miserável. Ah, subiu agora. Eu pulei através desse. Pegou danar ainda, foi? Não. Pegou na caminhada. Foi relativo. Cadê o desgraçado? Olha o miserável. O miserável tá assim andando. E o homem. Eita. Menina pelão. Eita. Agora aí. Aí. Aí tá pegou. Pô. Pegou costa. Aí tá pegou caduço também. Pela costa. Aqui. Só tomei costa. Ela arrancou a banda do colete. Eita. 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 60 de vida. Tu vem pular na minha frente. Eu pulei cada um filho, porra. Tu pulou aqui assim. Eu tava aqui já. Aí eu coloquei o joio. Aí quando tu pulou. Aí pegou. Eu tô aqui. Tive essa certa de capa ali. Um gol no final que deu. O Mark. Então nós jogando. O Mark deu pula. Através da serrinha. Tô na cabeça de Agu. Tive essa certa de capa ali. Eita. 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 Pegou que tem que eu. Esquerra. Tem que eu. No Internet. As perqueringas. Saiór. Ai. Façu que tem não. Ta sem bugar o gel. Todo gel que fica aqui em 250. Eita. Tem que mecar. Ai. Eita. Pior do que eu porra. aop. não dava não pô pra mim, internet 200 e pouco não dava ver se não tem um boné e fica assim ó, vai lá na frente e por que o cara dá uma capa assim, tu quer matar, tu quer aquilo dá uma capa assim é cagado pô, acerta a capa desse jeito, comprei duas duas quando o cara acerta a capa todo lagado desse jeito é o cara tá cagado demais ele pode também, que eu vou atingir um nível acerto, ele pode trai hum, o cara não a dout lá de um mundo de volta, eu não vou atingir em gol fresh mas, a interessante, eu vou dar a sustentação de dois como é que eu vou fazer, dai ai também como é que eu vou atingir eu não coloquei gel não coloquei gel para não acertar o outro não não precisei só recuperar meu colete eu vou te dar meu coração sozinha você quer te dar bagaceiro tá na sua mão se a pessoa que tá assistindo quer jogar x1 ou não fora aqui e tá lá embaixo eu chegando o rambo chegando ao rambo é um menino nem apelão não eu venho lá do outro lado a misericórdia não bordei três tiros junto cê tá na minha mão eu prometi que ele tá lagado não né contou esse capô veja aquele não mas ele contou do peito hihihi mas aquele capô tem eh contou não contou pra mim não contou não foi com essa atividade que ocorre na na hora que eu virar aquele jogo contou não contou do peito pra mim então está com menos atividade ainda foi só se matar no peito a minha oprimindo estou com 1.500 de dano e tu está com 1.400 quando eu acertar um tiro de USP na cabeça você vai ver só vai ser um só sem nada ah tu viu que bugou eu agachei para colocar o joio não apareceu estou sozinha eeeh bugador eeeh rapaz eeeh rapaz agora ai não era para ter contato também não atravessou o gel poxa atravessou um monte e já estava do outro lado para mim eu botei o joio e não apareceu ficou na tua cabeça e se chegar na nossa casa acho que fiz igual naquela hora não teve na hora que nós está jogando fiz naquela hora que o joio ficou lá em cima na placa acho que ficou daquele mesmo jeito deve ter subido para o céu porque quando pega perto do outro ele sobe o poxa ele não fica no canto porque estava não e aí naquela hora foi para fui parar na placa doido naquela hora eu morri pela minha irmã da placa placa desgraçada e o 370 com o celular deu e o que é isso eu tenho que fazer e o que é isso eu vou sozinha olha João pode jogar X não é assim embora O que é isso? O que é isso? Dei cá, não sei. O que é isso? Eu venho agora. O que é isso? Não, internet. Internet bugando. Ai. Ai misericórdia. Ai, ai, ai. Eu não me engano. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. Foi você. Mas eu coloquei um. Você colocou outro lado. Qual é isso? Não, não é bichão. Eu estou de 12. Olha que capa. Contorno foi. Olha o boneco da pele. Olha. Agora. Agora tu segurou o dele. Segurei muito. Deu um tiro. Não. Segurei dele. Correta na siga. Segura o que? Se você tiver. Para mim. Com os chocos. Segurei muito. Não fiz bem cedo. Eu segurei. Agora esse não. Três tiro. Segura o dedo. Se deu os três tiros. Olha se vocês pegarem e fizerem assim. Tudo no peito aí. É para ferrar. Ferrar. Quero recoletar. Alguém. Olha o gel. Já foi parar na placa disso. De novo. Olha que capa. Hoje o gel não sai não. O meu também foi parar na placa. Tirei errado. Ficou com força aqui. Ah agora. Olha que eu fiquei com 50 de vida só. Todo meu colito agora ficou miado. Tu é longe. Nós dois vim para o pilhancadão. Bem-vindos e bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindos. Estou na moral porque ela. Vai interretar a bocheca e dá para fazer. Tu quer jogar. Olha o gel. Tem bugado não bicho. Não venceis. Que bugado. Vem que bugado na minha frente. Nem mais caixa não. Mas queهم. Misericórdia que porra é essa aqui. E aí, calma aí, bugou, 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 tá travando Ah, eu falei, pô, que bugou tudo aí, eu tiro ainda Calma aí, pô, pô Não, eu tinha falado antes, você não tinha tirado ainda, mano Bugou o que? Bugou, os bonecos saíram correndo sozinhos E o meu também, quando tu falou, já foi tirado Não, não veio pra cá não, você tinha tirado não Já tirou porque... Não, quando eu pude assim, ó Toda vez que eu pulo assim pra trás Não tem como voltar mais, ó Ah, deu pra comprar colete, né? Seu povo comprei de três doces sem querer Pega aqui um colete de três, encerra o tema aí com o dinheiro É um colete, viu, deu pra comprar Bugou, pô Eu saí correndo sozinho, pô Não dá razão quando trava esse negócio De corrente sozinho É ruim, é, quer ver? Cala lá, cumpriu nele Tem balão de Deus Perfeito, velho Ó, tá na decisão, quem ganhar isso, ganhou Hum Ó, tu já tá bugando de novo A internet, pô, que buga A Tiro da misericórdia 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 e vamos vamos fazer treinamento bora o filho de treinamento não é muito bom não não gosto de jogar não porque o cara só vê sabe pegando costinha então joga a ilha de treinamento então bora tu já saiu da sala já não saiu ainda tô voltando para a sala aí e aí vai jogar o que é agora tem 25 sala ainda dá para ficar fazendo campeonato chamar a rota aqui para recido e e aí a cofetou e você é doida e aí vai por uma cada vez a minha família emulador jogador contra eles e essa tua entra galera não aceita né acho que ele tá fora do jogo sozinha você quer ser da manhã ser ou quer ser minha cá na sua manhã você vai pra minha casa ou parar no meu colchão não aceita não não aceita não viado bora jogar Eduarda Eduarda tá quase pegando o mestre olha faz a bronça lá e chama de carinha pra jogar solo no bermuda só uma chama como assim bota pra turma de personal que não fez um outro joga e a bronça vai chamando e falta muito ponto ainda pra pegar mais tem falta 149 pontos ela acabou 4 pontos 3051 ela acabou de pegar de manquete e eu tô quase carinho e eu tô no meio de campo 3217 tá não pô tô com 3133 ainda tá longe pra cair dá pra subir mas tá pô vamos abrir uma sala aí pô vou abrir a sala como assim pô os caras e o modo clássico é só não os caras não respeitam não pô os caras pegar entrar na sala onde a sala aí fica só pra zoar só que o negócio que eu quero ganhar é esse aqui ó da temporada 18 ele vai ganhar no final da temporada que a gente vai ganhar pega 5 mil de ouro pega ele 5 mil de ouro é tá porra vou jogar mais raqueada não ó parabéns mestre você chegou oficialmente no top oxi eu tô top 2 não os caras tão tudo descendo viana tu tá top 5 não top 5 se eu fosse tá eu ia tá top 3 agora que eu tava com mais que ponto 2 não tava com mais tu tava com 103 não era 112 tu tava né era 3212 tu tava 3212 e com mais 33 que alguém deu outra partida aí você subia aí você perdeu aí eu fiquei com 3217 eu tô com 3217 então tu bota tu bota senha aí eu tô ah eu tô ficando mais e os caras da gelo agora pô se jogar mais não tem espadosa é não gosta de jogar mais não tem espadosa espadosa é boa pra também se errar o tiro dela você tá lascada mas o tempo que você vinha clicar no botão de novo você já tem levado 3 encarreado tem não pra tirar espadosa né espadosa tem sim quer que eu diga qual 2 de novo a boa 2 tiro no peito é louvo 1 só alterou zero 2 da desgraça 2 de novo tem ganho não entendi aquele último tiro que eu te dei contou o peito era pra ter contato capa né claro ela contou o peito pra mim 3 também é doido para roubar que ele tira né desiliciado né é mano você vai querer o eu não não compreendo onde explicar foi o que? para maré não cara sim é mano você vai querer onde pode explicar o que mano tá ficando doida é tá fumando baseado sem maconha tu vai ou não? o que sala? tu vai não é vai o que sala louca não você que já não vai só na ranqueada que eu quero pegar o negócio vamos lá na sala cuidada não aceita não salve salve tropinha quem quer jogar aí tropa quer jogar uma sala para as pessoas mais usadas aí arruma um duo aí tropinha para jogar 2x2 aqui rapidão aí eu faço a sala tem dois né quanto 9 é foda minha conta foi banida essa porra o que é que disse? aí querendo te esticar ele tá achando que eu tô vendendo a conta acho que a conta minha é 3 mil real no final não entrega não entrega é mano não é que eu disse que para disse que carga é para recargar recargar na play store eu sei cadê a coisa que você está assistindo? aqui em cima acho que é do aplicativo da boia do youtube é só do YouTube só chega mais tarde tá com o que? tá com até 2 segundos 2 minutos, 2 segundos é do outro lado tu tá jogando a sola? hã? só a sala que nós demoramos meia hora para jogar a sala que é de 10 minutos normal nós fazemos e nós só ficamos treinando o cabo bora para a sala então não aparece ninguém aqui para jogar 2x2 então bora fazer atenção 33mm manda um dinheirinho aqui para eles manda uma dancinha olha o zóio não aceita não esse cara disse que foi eu gosto demais vai fora esse cara não quer jogar 2x2 bora cria eu caixei 5 salas já 25 ainda eu vou chamar Gustavo para ele jogar não vou jogar mais desgraça não segura o dedo da desgraça hein vai jogar mais segura o dedo é melhor eu ir treinar na parede sozinho eu não gosto não pô ele é treinamento os cara só pega a costa não sei o que que tem não os cara chega pelas costas segura o dedo e faz tudo hein agora quando chega no final tem hora que é bom tem cara que fica chamando para x1 lá na parte de baixo conseguiu ver cinco pessoas vai mas no começo nem diga mesmo que eu peguei a costinha vou entrar nessa sala para sinalizar agora me chama aí já que na época eu tô fazendo entrei eu vou fazer uma sala para começar daqui 30 segundos quem vai e aí você tá onde a desgraça que foi pode andar aqui poxa como é que tu tá viado lá tá no meu grupo papis madraste é oi oi só aí oi eu a e a do oi 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 a cachaça acige iii bebê o oi tá seu coras som mas eu pegar Eu vou ter que apagar para todo mundo Tu gasta ouro ai? Mantendo esses bagulhos Talvez não Estou no meu lugar Vou fazer Sala e vou deixar aberto Sala Olha Deixa eu ver se aparece Chama seus amigos Comece Gogo 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 Tchau Olha Papi papi Entreguezinha ali mestre Cara não é boy não Bate suco Vou bater suco Vou dar uma panela na cabeça Vou bater suco Vou bater suco Gostante bater suco Dá um cascudo Estou jogando sala para sinalizar nele Começa Os cara não começa não vai Agora go 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 Matiu já pegou mestre também ali ó E aí E aí pra menina Tu é gay mano Gato você não Anubrou mas Posso fazer isso Você tem me todo dia Então já começaram Já começaram Já começaram Olha Tá vendo que entra muita gente Já estou abrindo Estou falando Deixa eu abrir lá calma aí então Vou sair Eu vou criar meu coração Tu vai assistir ou tu vai jogar Bota du então Oi Bota a mapa pulgatório Du Eu vou assistir boy Tu vai assistir? Tu vai assistir? Então bota solo Eu vou assistir Eu vou colocar du Quem não jogar certinho A próxima vai ser banido Não mas quem jogar du Tu vai ter que fazer o que? É? Vai ter que fazer o que? Não não E você vai ter que bater Panela como é? Batei panela x1 Vou colocar o nome da sala Bate panela tu colocando X1 bate panela tu coloca o nome da sala X1 bate panela Não tem que bater soco Não tem que bater soco Bata nela que nem está aqui ó Ó X1 bate soco X1 bate soco X1 bate soco X1 bate soco Não vai caber Não vai caber não Como é? X1 bate soco 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 Jogadores 48 30 do B Bota 30 Espectadores Coloca só bate soco Panela Não me deixe assim mesmo Se não bater panela Vou botando tudo para fora Sim como botar? Na grana da banca Armas pistolas Apenas pistolas Não ai é demais Batei só panela mesmo X1 Deixa eu ver o que os caras falam E colocaram munição infinita Coloca Coloquei Enchama logo Deixa eu ver a cabeça de bagre Bora ver Bora ver o Tu já entrou Tanto para bater panela Suas cabeças de algodão doce Deixa eu mandar um Eita mandei o errado Não era um neguinho aqui não Era o O fã O fã comendo outro Olha o tropinha Chama os carinha aí Seus amigos Chama o enviado aqui que eu tenho Escorro tudo Tudo de admin Tudo de admin Deixi se mandou aqui Tu saiu foi? Ou tu desceu lá para baixo? Desceu lá para baixo O B4Z desceu também Manda para... Pode descer para... Posso jogar Pode ser meu parceiro Entra aí A sala está aberta O ID da sala é... Só olhar direitinho E pegar O ID é 20 18 42 06 Só entrar aí E jogar Só entrar aí Se não bater panela Na próxima é expulso Vou estar se pressionando todo mundo Amanhã com... Não amanhã não Vou gastar logo essas 20 aqui Mas depois é que eu compro mais É... 30 a sala Tá bom Esperar os carinha entrar na... Abaixando Abaixando aqui Ok Paguei mano É... Ele está aqui É... Vou deixar se mandou para o cara errar Você ganhou meu coração Edu É sim Ah não Coloca só Eu vou colocar solo mesmo né boy É né É mesmo né Edu não vai não Calma aí que eu vou separar esses caras ali Se eu coloquei Não vai dar para colocar mais não Agora só na próxima Deixa domingo né Como é que vai se não der Acho que o carinha aqui O abusado pensou que eu estava vendendo a conta Fala que eu sou bate panela Fala que eu sou não Pode chogar Pode chogar Pode chogar O carinha que estava assistindo Nós já entrou não Poxa Não Não chama os carinha aí pô Poxa até eu sair Poxa Tu saiu não vi Tu está em cima Tu está solo Não dá não para colocar solo mais Você parte o meu coração Me deu uma bala de humilde não Ou sozinha Majestadinho O que é que eu tenho essa O que é esse pensiva Senha Senha Está sem senha Pode entrar aí sua boa É só quem não tiver seguindo eu já vou retirando o irmão tá ruim junto de onde é que eu vou tirar um passe agora o traxo o traxo esse carinha aqui e você tá perto do papi do papi que é meu colega também o rapaziadinho que tiver aí já vai seguindo tropinha para na próxima entrar todo mundo também beleza rapida beleza tô esperando e demorar mais de meia hora vambora o trocinho já vai seguir aí todo mundo beleza já vai se tiver seguindo a próxima é o de cachim e o irmão do meu pai pedido é o outro a troca e aí e aí e aí em cima é o que tá perto de tu aí é lá embaixo é é o atrox a galera ficar assim que ela é é eu acho que é chover é o atrox mesmo é ele mesmo o mundo não sei não agora vem quem sabe mais para frente vai seguindo aí quem sabe nós não consegue tudo esperando e cara e aí e aí e aí o o o o o dos amigos e eu quase para nela para poder para já faz isso né e ele começa começa com essa história de começa vai ser expulso vai começa a ver vou até olhar o nome de quem se começa colocar aqui sabe esperar depois que cair se quiser deixar Tem que bater panela Quem vai bater panela Tem que bater panela Se não bater panela Tem que ser expulso na próxima Coisa fácil Falta muito Falta oito ainda Esperar O dono está online O dono está online Turcinha mandrake Só falar Fala que é tu 48 já bateu 46 Gol Qual é a graça de criançada Qual é o nome desse carinha que eu vou botar A tal do alemão Cadê esse tal do alemão aqui Cadê esse tal do alemão aqui Tal do alemão Cadê esse viado? Eu quero ver com a graça dele A tal do alemão Mas também não vai aceitar todo mundo não Quando eu sou o papa Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Já foi embora Foi embora Foi embora Foi embora O que é que não está começando? Começou Caralho Bate panela Eu já assisti Se não bater panela Eu vou retirando na próxima Tira essa luz Quem bater panela na humilde vai ficar Quem não bater vai que embora Não estou só fazendo a live Eu estou assistindo E aí tropinha Vai deixar naquele like Pô já estou escutando os caras falar aqui Fui de vagabundo Vocês estão jogando? Não Batei panela E o velho que é de travar Pode eu espalhar E aí O Deber criou o alemão O cara estava pedindo para ele Tem eu aí Pode seguir Se seguir lá na buia Compartilhar para os amigos Quem sabe vai na próxima É só seguir aí Compartilhar para os amigos aí Que talvez eu te dê o passe Na próxima Na próxima live aí Na próxima live aí Agora tem que compartilhar para os amigos Pelo menos 20 amigos Eu vou Estou assistindo Cadê o Astro? Astro, deixa eu olhar para ele Lá de direita E ver se o cara é bom de carro É tropinha Quem não bater panela Você já vai Quem não bater panela Na próxima já vou retirando Pô já estou Tô vendo ele aqui agora Tô vendo ele aqui agora Tem um cara aí Tem um cara aí no galpão Perto de vocês aí Tem cara no galpão Perto de vocês aí Do lado do Astro Aqui tem cara Perto de vocês aí Essa conta Deixar a treta dos caras Não vou falar não Já morreu um O cara já morreu O cara é ruim O cara está ligado Não vale fazer amizade não Bora, bora, bora Se fizer amizade Eu vou expulsar Vem, você vê Vai Ai, eu gostei do carinha O carinha derrubou logo Ah, velho Ah, velho Ah, velho Você fala português? Para mim Chiro vai falar português. Isso é alto campeão que você está pequeando. Você fala português? Fala. 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 É um filme Jardino. Fala. O que é isso? Eu não vou acordar de tudo. Eu não vou acordar de tudo. Eu não vou acordar de tudo. Bom dia, eu não irei! Instala-se. Como que ojinar foi? ta opção e negaram- que ojinar foi não tá ra Oh, can consegui. Perdeu, perdeu. E aí Deixa eu olhar Caralho Meu Deus do céu Bom Já temi já temi já estou aqui E agora? Oi Igor! Ai que jeito. Igor, já me estudando? Pra mim ainda vai ficar ali. Vou encontrar uma mãe. Não, foda-se. Caralho, viado. Eu saio ali ó. Que vai ficar na live agora é eu. Como é que é o nome do cara? Só que é o nome do cara que se matou e matou. Ocon. 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 Não pode ficar falando dele não. Ah, era um rolê, mano. Tá amassando agora. Vai perder não, filho? Tá sendo amassado, Denzel. Pela Isa. Até isso não ia ganhar. Não tá no giro não, mano. Ah, ele já era. Quer dizer? O cara não. Tonto dedo, Denzel. Salva não, salva não. O cara na outra já não tinha escrito. Caímos, já era. Ah, ele já teve mais, né? Ah, ele já teve mais, né? Tchau. 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 Tchau, Tchau. Vai subindo. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. O que é que eu tô falando, mano, esse cara é que vai ser jogado, parece que eu tô lá, mano. Esse traga não é isso, mano, velho. Nossa. Davi? Davi? Meu Deus, não sei se tá player. Ludmilla. Capão de águia. Eu acredito, Ludmilla. Eu acredito, Ludmilla. Nossa, Davi? Capa, Ludmilla. Tchau. 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 Eu não estou conseguindo escutar o outro, eu estou escutando outras pessoas, mas... Vem cada vez. E que galerinha? O viado, ficou com a tua... Tô com medo, desgraça. Meu Deus, mano. Foda, velho. Tá bom. Um tiro, o mafia do antigrau dele... É, primeiro aqui... E eu, que... Tá Rilando, tá Rilando? Fala 300, fala 300, o que tá, gente, eu sei. Ah, o que tá, gente, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Se fosse o Gabigol, hein? Se fosse o Gabigol, era gol. Era muito, se fosse o Gabigol era pior, ia passar por cima do estádio. A gente está indo para o Brasil, né? Aí você está indo para o Brasil. Aí você está indo para o Brasil. A gente está indo para o Brasil, vamos até 47. Vamos até 47 nesse período, né? Mante 1 contra 1, Mante 2. Ah, a gente está indo para o Brasil, né? Aí você tem uma vez aqui, você tem aí. Ele sai uma vez. Ele sai. Compramos mais ali, aí? Já voltou, já. Aí, aqui, cara. Aí, aqui, cara, você está indo para o Brasil. A ver... Mas panela... Não, 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 e por que... Não é fácil... Não é fácil... Não, não é... Não é fácil... Não é fácil... É fácil... Aí... Olha, olha... A ver... A ver... Desculpem... Tchau... Tchau... Tchau! Tchau! Tchau... Tchau... Tchau! Tchau... Tchau... Obrigado. Obrigado.